Oi galera, vamos projeto pra vocês aí, vou mostrar pra vocês que tem algum probleminha aqui na criação os galinhas estão quebrando os ovos e bebendo, vou mostrar pra vocês aí esse projeto aqui pra evitar que elas bebem os ovos né vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui de pertinho a urra aqui ó, vou colocar a casinha, ela só vai colocar ela inclinada foi embora se eu sair deixar a casinha inclinada, quando for colocar lá, ó foi-se embora aqui galera, ó a casinha ela vai pôr o ovo né aqui tem outro compartimento, ó pode ver aqui ó vai abrir aqui ó e colher o ovo só lembrando que essa parte aqui vai ficar lá de fora do galinheiro aqui não precisa entrar nem no galinheiro só vou chegar aqui e abrir e colher o ovo corre aí se você quiser medida pra fazer, só deixa aí nos comentários aí táates e aí a a tem a a a Obrigado.